E os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso estão preocupados com a demora do judiciário em decidir o futuro dos conselheiros do órgão. Eles são acusados de terem recebido propina no valor de 53 milhões de reais. Em troca, teriam que dar parecer favorável às contas do ex-governador Silvão Barbosa. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, e o presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, Wander Melo da Silveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, qual é, na realidade, a grande preocupação do sindicato nessa questão aí que envolve, primeiro, o afastamento dos conselheiros. Depois, tem um outro processo que deve ocorrer ainda esse ano, que é a eleição para escolher o novo presidente. Onde é que reside a principal preocupação do sindicato? Lúcio, a sociedade espera respostas rápidas de todas as instâncias públicas do país. O tribunal tem que dar resposta rápida, ele fiscaliza gastos públicos, o planejamento de curto e médio prazo fica prejudicado. A indecisão hoje, quanto à eleição, faz com que o planejamento do ano que vem fique prejudicado também. Hoje, por exemplo, discutindo-se a LDO, discutindo a lei orçamentária até o final do ano, e não se tem uma clareza... Mas onde é que esse processo eleitoral do Tribunal de Contas atrapalha o planejamento? Por quê? Nós temos planejamento... Uma eleição para as coisas? Não é que é a eleição para as coisas. Nós temos, por exemplo, processo de fiscalização, planejamento de fiscalização, tudo tem gastos para poder fazer o deslocamento. Nós temos 141 municípios com auditores para poder fazer esse deslocamento. Se não tem uma definição e você aprova, por exemplo, um orçamento... Eu não estou dizendo que o orçamento é pouco, que eu até acho que não é. Mas você tem que saber o que está contido nesse orçamento. E quem que está negociando esse orçamento para o ano que vem? A gente não tem notícia de acompanhamento. O senhor diz aí, em resumo, que, por exemplo, até mesmo a lei... Hoje, o TCE que extrapolou com o limite de pessoal. Isso está ligado a essa indecisão do judiciário? Eu acho que está... Eu acho que a composição onde você tinha, inicialmente, um conselheiro efetivo só, hoje nós temos dois. E nós temos mais cinco conselheiros, auditores substitutos, em substituição a conselheiros efetivos. Nós temos necessidade e carência de medidas urgentes para poder restabelecer os limites de gastos com o pessoal. É muito complicado. Agora, quem está no exercício da função não tem essa competência, presidente? Me parece que sim, não é? Tem essa função, sim. Nós temos a questão que, dentro do tribunal... Independente de ser conselheiro titular. O senhor colocou que é auditor, não é? Dentro do... Que é auditor, mas ele está na função... De conselheiro. De conselheiro. Exatamente. Aí ele tem a competência para isso, não tem? Veja só, a gente tem discutido dentro do tribunal. Nós temos tido dificuldade para conversar com o presidente sobre a situação fiscal do tribunal. A última vez que o conselheiro presidente nos recebeu foi em maio deste ano. Nós temos feito cobranças sistemáticas. E por que essa dificuldade? Eu gostaria que o presidente o fizesse, essa informação. Veja só, o que nós estamos colocando aqui é que, quando você fala com o presidente ou conversa com conselheiros substitutos, que estão fazendo trabalho junto ao tribunal e são pessoas do mais alto gabarito, não estou dizendo aqui. Só que, em algum ponto, diz, olha, tem que ser decisão colegiada. E por que as decisões não acontecem? Nós temos medidas que têm que ser tomadas urgentemente e elas não são tomadas. Eu estou dizendo aqui, veja só, o segundo quadrimestre do ano passado, o comprometimento de gasto com o pessoal, era de 1,05% da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre de 2018, foi para 1,26%. O limite é 1,23%. No primeiro quadrimestre desse ano, foi para 1,31%. Ou seja, sistematicamente, ela tem aumentado. E olha, eu estou dizendo aqui que tem feito isso. E quais são as medidas que têm que ser feitas? A Lei de Responsabilidade Fiscal define isso. O que tem que ser feito? Os remédios que têm que ser tomados. Agora, presidente, o senhor chegou a citar a questão da mesa diretora. Já está em pré-campanha, porque é para o bienio 2020, 2021. Exatamente. Hoje, o atual cenário, com o afastamento dos conselheiros, como que fica essa eleição? Veja só, eu entendo que só pode ser presidente, conselheiro efetivo. Porque o regimento diz isso. Ele diz que a eleição é dentre conselheiros. E hoje só tem dois. Só tem dois. Os outros são auditores, substituto de conselheiros, que está em substituição. A Constituição garante que, quando em substituição, tem os mesmos direitos e garantias. Só que o regimento, ele fala a eleição dentre conselheiros. E eles são auditores, substitutos. E por isso, eu não vejo a possibilidade. Se modificar o regimento, se modificar a legislação, talvez essa possibilidade exista. Mas hoje eu não vejo essa possibilidade. Presidente, o senhor falou aí que o Tribunal de Contas está gastando bastante. Pelo menos gastando mais do que gastava antes. Mais do que o permitido. Hoje, mais do que o permitido. Hoje, tem dois conselheiros titulares e cinco substitutos. A culpa disso é dos conselheiros substitutos? Não faria essa afirmação jamais. Eu acho que... Mas não é isso que o senhor sugeriu, não? Não. De jeito nenhum. Eu acho que uma coisa. Precisa ser tomado medidas. E essas medidas são colegiadas. Eu acho que o colégio está devendo uma resposta à sociedade. E que resposta seria essa? Tomar medidas efetivas de redução de quadro de pessoal. E não estão tomando essas medidas? Até agora não tem-se notícia disso. Mas estão cobrando de outras instituições e outros poderes? Certamente. É a nossa função cobrar. Agora tem que fazer o dever de casa. É necessário. Não está fazendo justamente por essa indecisão do judiciário? Eu acho que a falta de decisão do judiciário deixa o tribunal enfraquecido. Por exemplo, se houver efetivamente provas do que foi delatado, eu acho que a justiça deveria tomar as medidas cabíveis. Afastamento? Afastamento em definitivo, se fosse o caso. O problema é que tem dois anos do afastamento e não se tem notícia de um relatório da Polícia Federal que corroborasse com isso. O Ministério Público não apresentou ainda nenhuma proposta de ação efetiva contra os conselheiros. Isso faz com que haja uma insegurança. Se é culpado, e eu acho que dois anos é um tempo razoável, já deveria ter apresentado denúncia. Presidente, o senhor diz aí o seguinte, que até aqui, até aqui, pelas informações que o senhor obteve, não existem provas contra os conselheiros afastados. O sindicato que o senhor preside defende a volta dos conselheiros titulares que estão afastados? Porque o que o senhor disse aí é a mesma coisa que a defesa deles tem dito. Eu estava no tribunal na época do afastamento e imediatamente nós reunimos e fizemos uma nota de apoio às investigações. Se houver culpa, que puna exemplarmente. Se não houver provas de culpa, o retorno é inevitável e precisa ser feito. Tem que se fazer justiça. Justiça tardia não é justiça. Se você, se ele for inocente, você está penalizando antecipadamente. Se for culpado, pode até prescrever isso aí sem julgamento de mérito. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Nayara. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.